Eu falava para ele, Gabriel, eu tenho certeza que você vai ser um profissional, que você vai para o Palmeiras, que você vai para a seleção brasileira, que você vai para a Europa. Agora, recentemente, eu até brinquei com ele e falei, bom, tudo que eu falei aconteceu, agora eu preciso falar mais alguma coisa para acontecer. E eu falei com ele recentemente, falei para ele, Gabriel, você agora, daqui dois, três anos, se Deus quiser, com o Guardiola, que orientando, tirando alguns defeitos, bola de ouro. O Gabriel é mais um de quatro filhos. Um menino esforçado desde pequeno, nunca me deu trabalho em nada assim. Nunca me... Assim, pediu coisas que ele sabia que eu não poderia dar. Sempre focado no futebol, desde pequeno. Gabriel chegou aqui com oito, de oito para nove anos. Chuteirinha debaixo do braço. E a gente acolheu ele com muito carinho. Viu que realmente ele tinha um futuro muito grande. Eu cresci jogando bola. Eu saia para a rua com cinco anos de idade e ficava jogando bola na rua. E, dali em diante, foi onde que eu me apaixonei. Também tem o sangue da família da minha mãe, que todos, a maioria joga bola, meus irmãos, meus tios. Eu, então, acho que eu puxo a energia da família da minha mãe. Eu não fiquei assim, não. Você vai ser um jogador para... Porque eu quero que você seja, não. Ele ficou à vontade. O campo de barro, times não profissionais, lógico. Futebol gostoso de se jogar. É um futebol um pouco diferente. Além dos campos não serem bons, os adversários também batem muito. O jogo é mais troncado e tudo. Eles são quem? 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 Olha, jogar na rua é difícil, mas, ao mesmo tempo, faz você evoluir, porque tem muitos buracos na rua, né? A bola bate e vem de uma maneira diferente e faz você ter esse lado do improviso, que é muito importante. Tem muitas jogadas que eu faço até hoje, com o Gabriel também, que nós não treinamos. Isso sai na hora, sai do improviso. Então, acho que o fator principal de você jogar futebol na rua é a improvisação. Um jogador que, do nada, cria uma jogada que ninguém espera. Ele jogou quando mais novo, muito tempo ali nos campos de terra, com confrontos físicos. Então, ele é muito bom nisso. É um jogador muito corajoso, veloz, tem uma arrancada de 10, 15 metros, assim, próximo do gol, com dribles muito fáceis. É um jogador ágil de mobilização e tem também um poder de finalização muito bom. Nunca gostou de perder nem para o ímpar. Ele ficava muito nervoso quando perdia jogo. e tanto é que ele ganhou, depois de um certo tempo, ele ganhou um apelido da gente que a gente chamava de tetinha. Porque ele falava, pô, Mamédia, o jogo está muito fácil, está uma teta. Me ajudou bastante. A Varza me ajudou bastante os campos. Tudo por... Eu tinha um pouco mais de maturidade, apanho, levanto logo. Então, a Varza me ajudou muito nisso também. Ele sempre foi nos campeonatos o melhor jogador, o artilheiro do time, o mais disciplinado. O Gabriel nunca faltou num treino. Ele era sempre um menino que ficava na frente puxando a fila, notas escolares boas. E se não tiver nota escolar boa, cada nota não satisfatória é um jogo sem jogar. Então, Mamédia não ajudou só eu, ajudou muita gente. Ele é um formador de garoto, me dava muito conselhos e acho que ele foi muito importante, sim, na minha vida. Logo no começo que o garoto tem condições de ser profissional, isso a gente sempre falava pra ele, Gabriel, eu sei que você vai ser profissional um dia. Em julho de 2013, Gabriel Jesus põe para o Palmeiras, um dos clubes de futebol no Brasil. Em um ano e meio na academia, ele ganha 54 gols em 48 jogos. Ele ajuda a ser o segundo na Copa do Palmeiras, e finaliza o top scorer, um mundo longe de seus dias jogando futebol no clé de São Paulo. em um dos clubes de futebol no Brasil. Eu deixei tudo na mão de Deus e acho que ele me deu a oportunidade de vestir a camisa do Palmeiras. E desde o primeiro dia que eu vesti a camisa do Palmeiras, eu peguei um carinho muito grande. é um clube que me abriu as portas, me deu a oportunidade de mostrar meu futebol pro mundo. Eu sou muito grato ao Palmeiras por tudo que fez por mim. E o Palmeiras, a categoria de base, né? No caso, o Junior, estava disputando a Taça São Paulo. E nós, ali na concentração, num momento de folga, após cada período de treinamento, a gente assistiu os jogos. e desde ali a gente já ouviu o comentário do Gabriel Jesus desde a base. Então é um jogador que já despertou um interesse muito grande em vários clubes, em várias situações. E ele já teve um grande destaque. Fazendo gols, eu vi algumas partidas muito boas, né? E eu aí pedi pra que ele viesse se começasse a treinar conosco. E ali foi o ponto de partida. Gabriel, a esperança do Palmeiras aí. Sensacional, né? Tem que fazer de tudo pra segurar o moleque. Gabriel, o Gabriel joga demais. O Gabriel joga demais. Há alguns tempos que os Palmeiras puderam citar um jogador promissor de dentro da sua academia, mas a chegada de Gabriel a esperança para os fãs Alfa Verde e eles estavam logo competindo pela sua chance no primeiro time. Nos outros clubes que eu passei, sempre eu peguei jogadores talentosos. Só que eu acho que o diferencial do Gabriel Jesus é a maturidade que ele tem, ainda com pouca idade, né? É um jogador jovem, que eu vejo ele a cada treinamento, a cada jogo, muito centrado. Então, eu acho que o diferencial dele para os demais é que ele tem o foco somente centrado na sua profissão. E isso, com certeza, é de algo muito precioso para o futuro dele. Era aquele jogador assim, prodígio, né? Que a gente vê que vai se destacar, que vai em pouco tempo romper algumas barreiras que outros jogadores demoram um pouquinho mais. O Rosado foi importante também na minha carreira. Além de ser meu primeiro técnico, ele foi o cara que soube segurar e manter a ansiedade não só minha e sim da torcida do Palmeiras, porque eles pediam muito. Então, lógico que eu queria jogar, só que ele segurou e colocou quando ele viu que eu estava pronto. Nós estávamos jogando um jogo, acho que era em Santo André, não me lembro. E um torcedor, ele... de uma forma até histérica ficava gritando para que eu colocasse o Gabriel no jogo. Arrumar o que fazer e ficar gritando Gabriel! Gabriel! E a figura que me veio na cabeça foi ainda na década de 60, dos Beatles, da reação daquele torcedor com a relação das fãs dos Beatles naquela época. Mas você colocou, né? Toma, toma. Porque eu já ia botar. Eu quase não botei por causa dele. Quando eu tive a oportunidade, eu agarrei. Porque futebol é muito de momento e oportunidades. Então, quando tem uma oportunidade, você não pode deixar passar. A força de confiança com a vida. A força de confiança e a força de confiança com o Jardim da Copa do Brasil. do ano passado, quando o nosso treinador, Marcelo Oliveira, tinha já dado a escalação, montado o time e na semana a gente treinando já sabíamos que ele iria jogar. O que o fez titular foram os treinamentos. Ele se dedicava muito, muito interessado em melhorar a sua condição, os complementos de trabalho, e fez uma semana boa de trabalho, eu coloquei contra o Cruzeiro e nesse jogo ele foi dos destaques, fez dois gols, a partir dali ele se tornou um titular e mostrou a sua importância no Palmeiras. Against Cruzeiro, a turning point, as Gabriel assiste em um gol e scores twice. A dazzling performance in a decisive match in the Brazilian Cup. It ends 3-2, sending the team through to the quarter-finals of the competition. Acelera o Palmeiras, Edidio chega, na linha de fundo, Edidio, pé esquerdo do cruzamento, e foi um toque do Gabriel Jesus! Já chegou bem o Gabriel Jesus, ganhou, tem a chance, faz a finta, ainda ele, Gabriel vai fazer um golaço! Gol! Teve uma excelente estreia, inclusive até hoje a gente relembra desse momento, fez gol, conseguimos uma grande vitória, foi um jogo muito difícil, complicado contra uma equipe que está jogando em casa e que precisava fazer o resultado. Um jogador da técnica, um jogador que taticamente cumpre muito bem, um jogador tático também, eu acho que ele foi uma peça fundamental, inclusive fazendo gols importantes naquela competição. It's 2015, and three years since Palmeiras' last title, the 2012 Brazilian Cup, expectations weigh heavy. A thrilling penalty shootout leads to an unforgettable night for Gabriel, as he elips his first major piece of silverware. A gente diz, ah, na base, não precisa ganhar título, não precisa sim. A vitória faz parte da formação do jogador. Ele veio numa escalada muito boa porque ele se destacou, a idade dele deu a chance dele ter uma Olimpíada no Brasil e ser campeão nessa Olimpíada e se destacar. Isso é muito importante para a formação do jogador, né? De ainda bem novo, poder ter um título que para o Brasil representa muito, que é a medalha de ouro olímpica. Não é nenhuma surpresa. Na equipe juvenil, ele foi artilheiro com muitos gols pela equipe do Palmeiras. Não passou, é pouco, na transição de juniores. Chegou no profissional, já foi entrando, já foi ganhando espaço. Foi convocado para um mundial, sendo o jogador mais jovem do mundial, da seleção brasileira, isso é importante. Ele jogou e foi destaque. Convoquei para os Jogos Olímpicos, também o jogador mais jovem do jogo. Então, assim, ele sempre atravessou, queimou etapas. Em Maracanã contra a Alemanha, a equipe nacional escreveu uma nova página na história. Finalmente, eles aclamaram o seu primeiro gol de Olimpíada, a única honra que os campeões da Copa de 5 vezes têm ainda de adicionar a sua lista. Você vê ele um jogador jovem, mas que já está muito bem preparado, né? Então, eu acho que isso muito tem a ver com o psicológico e com o preparo do atleta. Então, o Gabriel Jesus foi muito bem preparado na base. Tem fome de fazer história, como vem fazendo já no seu início de carreira, em termos de seleção brasileira, que nós somos carentes já há muito tempo. Com a camisa número 9. Então, um cara desse aí, para ser respeitado aqui no Brasil, porque ele é diferente. E vem fazendo já a diferença, né? Juntamente com o Neymar e com outros grandes jogadores da equipe principal. O futuro dele, com certeza, é disputar a próxima Copa do Mundo e, com certeza, ser protagonista na Rússia. Ele sendo titular hoje da nossa equipe principal não traz espanto, porque ele caminhava para essa situação. Eu compararia, de repente, com o Ronaldo, né? O fenômeno pela explosão que ele tem, pela força física que ele tem, né? É um jogador que busca, né? Quando ele sai para o arranque, pela velocidade, ele tem um arranque muito forte e buscando sempre o objetivo, que é o gol. Sempre o sentido é o gol. Então, é um jogador que tem realmente, tem tudo aí para fazer uma história muito grande, não só na seleção, mas por onde ele passar. O ídolo, eu tenho o Deus, né? Eu, segundo minha mãe, no futebol, tenho referências que, quando eu era garoto, marcaram o futebol, que é o Ronaldo, o Ronaldinho, acho que está bem em primeira ali, em referências que eu tenho. Mas convivendo muito hoje com o Zé Roberto, ele vai ficar eterno na minha carreira. Ele foi um cara que, desde quando eu subi para o profissional, me ajudou, me aconselha. Até hoje, me dá conselhos e eu guardo comigo, porque, como eu disse, é uma pessoa que chama atenção, ele trabalhando chama atenção natural. Então, você tem que pegar os melhores exemplos. Together with veteran of frenzy Roberto, Gabriel Jesus starts the new season in Palmeiras. New manager Kuka plays him at centre forward, and he scores 21 goals, three times more than as a winger the season before. Eu gosto do nove que tenha força e velocidade, eu não gosto do nove que seja só a referência. E ele casou tudo isso, ele sabe fazer a referência e tem a individualidade. Então, muitas vezes, ele era a solução individual do nosso problema, né? Quando bem marcado, ele ganhava a bola de um ou de dois e construía uma jogada. Durante os jogos, quando a gente sente uma dificuldade no jogo de ele estar naquela posição, eu passo ele para um lado ou para o outro, ou um passinho para trás que ele sabe fazer também, para jogar como o segundo atacante. Em 2016, Palmeiras ganhou a liga. E, com um tempo de 22 anos, ele dá o seu último discurso e o trecho na palestra Itália shirt. Essa é a última vez que eu vou pisar aqui. Então, eu sou muito agradecido por todos. Eu só peço uma coisa para vocês. Eu nunca vou esquecer vocês. Mas, antes de se mover para o Manchester, um honra final derrubado. Ele ganhou a bola do ouro, o jogador brasileiro do ano. Gabriel Jesus. O Brasil tem que ser campeão outra vez. E você dará esse título. Boa sorte. Nem nos meus melhores sonhos eu ia sonhar isso. Dedico a Deus, a minha família, a minha mãe, meus irmãos, meus amigos, a todos do Palmeiras. O Palmeiras, o professor Cuca, que desde a sua chegada ao Palmeiras me ajudou muito. E só tenho a agradecer a Deus por mais uma conquista. Obrigado ao Bola de Ouro, Gabriel Jesus. Toda sorte no mundo na nova empreitada em Manchester. Ele tinha algumas opções, entre elas a Internacional, o Real Madrid e Barcelona e o City. E me perguntou o que eu pensava, né? E eu perguntei para ele o que ele pensava. E ele falou que quem tinha falado com ele era o guardiola de todos os treinadores e que ele se sentiu mais à vontade. Eu falei, então é onde você tem que ir, porque você tem que ir e onde você se sinta à vontade, né? Olha, foi um momento complicado, né? Que eu fiquei dividido em muitos pensamentos. E a partir do momento que o guardiola me ligou, foi onde que eu não tinha dúvidas para onde que eu iria. Porque além de ser um clube da grandeza que é o Manchester, o técnico me ligou e me convenceu a ir. Me apresentou o projeto, fiquei contente e me convenceu. Me convenceu pelo fato de ser o técnico que é o melhor do mundo, na minha opinião, que ganhou muitas coisas. Então, me convenceu e, dali em diante, minha certeza era o Manchester. Having signed for City in August, Gabriel stayed with Palmeiras an extra three months to ensure they won the title. Season done, he touched down in January for a new challenge and a new climate. Mesmo que se queira segurar um pouquinho o Gabriel, ele não consegue. É igual aquele cavalo chucro que tem que sair para o jogo e você tem que sair junto. Então, ele vai se dar muito bem dentro da filosofia do guardiola. Vai casar muito com o que o guardiola pensa em futebol. É um grande vencedor, tem a minha admiração, tem a admiração de todos aí, acredito aí, do brasileiro, que tem uma admiração muito grande. Tenho certeza que o Gabriel será muito feliz ao lado dele, juntamente, é claro, com a estrutura toda do Manchester City. Então, espero que realmente ele possa aproveitar isso, que possa depois, no futuro, estar sempre servindo a seleção brasileira e nos ajudando, quem sabe, a vir mais um título para a seleção brasileira. Não é um jogador que não goste do contato, ele gosta do contato. Então, ele vai se dar muito bem no campeonato inglês, que tem que ter contato e ele gosta desse contato. Muitas vezes ele consegue jogadas individuais que, num jogo difícil e truncado, como são os jogos do campeonato inglês que a gente vê pegado, ele já vai ter uma adaptação para esse tipo de jogo, porque ele gosta desse tipo de jogo. Ele se encaixa porque ele vai ter, ainda mais do lado dele, né, o Silva, o Agüero, jogadores, o De Bruyne, jogadores com velocidade e com muita técnica. E ele se encaixa muito bem por causa dessa força de marcação que ele exerce sobre os defensores. Isso na Inglaterra é muito cobrado. O futebol dele se encaixa porque ele é muito rápido. E a Premier League é um campeonato que se joga com muita velocidade, principalmente dos atacantes. E é o que ele mais tem, a velocidade. O jogador que está preparado para fazer sucesso aí, num futuro breve. Não se intimida com nada. Ele faz tudo normalmente, espontaneamente, sem que qualquer peso psicológico interfira. Muito ligado à família, né, aos familiares, à mãe, que respeita muito, está sempre falando. Isso é muito importante, isso mostra o menino ser diferenciado. O Gabriel gosta de aprender, né, ele gosta de desafios também, né, e confiança, que é a melhor coisa, né, para quem se é o destino dele, né. Ele permanece com os pés no chão, fazendo as coisas simples e sabendo que o foco dele é dentro de campo e não fora de campo. E com certeza ele vai dar muito, muitas alegrias aos torcedores do City. E com certeza ele vai dar muito, muitas alegrias, né, com essa camisa. Eu acho que o futuro é brilhante, o futuro é agora para o Manchester City. Você é definitivamente um talento para o futuro. O que você também traz o esforço, depth e criatividade. O agilidade, o trabalho, a sua tenacidade é realmente o que nós precisamos. Bem-vindo ao Manchester City, Gabriel Jesus. Olha, o menino ainda, o garoto, é feliz, contente, convive muito com o sorriso. Sou feliz e o futebol me faz feliz e a partir do momento que eu entro dentro de campo eu esqueço de tudo. E só penso em jogar bola porque é o que eu amo. E só penso em jogar bola porque é o que eu amo. E só penso em jogar bola porque é o que eu amo. 20 anos e inglês. É mais um poder do momento que eu amo. Obrigado.